Eu não sei qual é o sonho que você carrega no peito Eu não sei qual é o desejo que te consome Qual é a razão das tuas orações Por que você dobra os joelhos e o que você pede Mas de uma coisa eu posso te dizer e tenho certeza Se Deus prometeu, Ele vai cumprir Mas antes de fazer o que prometeu Vai preparar o teu coração para que o dia que chegue a promessa Não seja a razão da tua ruína Mas a causa da tua felicidade verdadeira E que seja perene, que seja duradouro Porque é só Jesus que sabe de tudo e a hora certa E no dia que acontecer Pode ter certeza, você vai dizer a mesma coisa Valeu A pena